O que é o campeonato da Europa? O que é o campeonato da Europa? Mas agora é um campeonato do mundo. É um campeonato totalmente diferente. Mas eu vou lá com o mesmo ambitado. Com o mesmo desejo de querer fazer um ótimo resultado. O Benfica este ano ficou um pouco debilitado em termos de equipa. No Benfica só estão... Não é que eu te entendo. No Benfica estão os meus atletas. São os atletas... Quem quer ficar fica, quem não quer por ser bom. Claro que estamos muito mais debilitados. Mas também estar num clube que nos é muito bom. Seu foi bem que cada uma tenha a sua opção. Ou se tiver uma delas é muito mais debilitada. Mas vamos continuar na mesma luta e com a mesma opção. A Anadouce Félix, a grande campeã de Guimarães. E vamos entregar-nos ao número de avanças da Amarantos. Ao número dos convidados desta terceira divisão da memória da Amarantos. O Paulo e o Pinto. Estamos na matéria que sabe aceder. Matéria da Amarantos. Um dos nossos países. Matéria da Amarantos. Um dos governadores que os diretores acolais. O senhor vai ser Luís. Um bom dos. Ricardo Carvalho. Ricardo Pinto e tantos, tantos outros. Matéria da Amarantos. De trabalho. Que, mais uma vez, mostrou. Já sabe fazer. Sabe aceder. O senhor vereador aqui hoje fez 21 quilómetros em forma, atenção, o senhor vereador está em forma, está preparadinho para assaltar, porque é de outubro, atenção, prontinho. E já também para entregar o prémio, o senhor presidente da hora, António Mendes, o prémio não, no fundo é um prémio, isto é um prémio, porque o senhor vereador merece um prémio, hoje atreveu-se a fazer 21 quilómetros. O senhor vereador pode vir para o primeiro lugar, que fica mais bonito lá em cima. António, no primeiro lugar, que fica mais bonito. Esta era uma lembrança para o senhor presidente da Câmara Municipal de Amarantes, que agora chamava o senhor vereador do Flores do Desportes, António Pinto, o senhor vereador. António, eu tenho que partilhá-lo com o seu fórum, não é? Obrigado, obrigado. Não, é uma lembrança com o meu município. Eu vou deixá-lo para receber também uma lembrança de Amarante. É um conhecimento de tantos, tantos conhecimentos que ele já teve desde o último verão. Aliás, aquilo que lhe fizeram, que o estádio Afonso Henriquez, após a chegada dele no Rio de Janeiro, foi fantástico. É qualquer coisa de indescritível, só se consegue viver naquele estádio. Só naquele estádio é que se consegue ter um ambiente daqueles, a que o que fizeram, percebem-se, ao verdadeiro dos outros, e para o líder do Rio de Janeiro, Manuel Freitas Neide. E agora, para entregar esta lembrança, estamos com a Elisabete Primeiro. E agora, vou chamar o dorsal do 1º desta prova. A Campeoníssima, que deu os primeiros passos no São Martinho do Conte, precisamente no Conselho de Guimarães. Depois, a seguir, foi para o Futebol Clube de Vizela, o ex-Dragões do Vale de Vizela. Uma escola das melhores do país em termos de atletismo. Tantas, tantas campeãs saíram daquela escola. Chamo a dorsal do 1º, Ana Dulce Félix. A dorsal tem que representar o Futebol Clube de Lisboa e Brindica. Muito bem, obrigado por ele. Está a preparar. O que nós já está direitinho, chama-se David Pinheiro. O homem que hoje é um dos homens mais felizes deste clube, inquestionavelmente, porque com a sua terra completamente transformada e em plena festa. Chamo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalves, o Sr. António Pinheiro. É verdade, não é? É, sim, senhor. É verdade o que eu disse, mas está felizíssimo. Eu estou feliz sempre que se faz alguma coisa por Amarante e sempre que há alguma atividade com uma dimensão destas. Que, efetivamente, torna nobre o nosso nome ainda mais do que aquilo que ele é. Tivemos aqui mais de um milhão de concorrentes. Isto é a prova viva de que estamos aptos para continuar com uma iniciativa como esta. Sr. Presidente, vai-se atrever a fazer a memória do senhor governador? Na próxima, fica a promessa. Vamos os dois, vamos os dois. Vamos ficar a promessa para a próxima. Sr. Presidente, pode subir também para o primeiro lugar. E para entregar o prêmio, Luís Mendes. Um agradecimento especial da parte da organização também às outras freguesias, à Câmara Municipal, que foram importantíssimas neste evento. Lá da aula com a Ada, com a Associação Esportiva de Amarante. E agora, também, muito importante, é aquilo que a organização, a Associação Esportiva de Amarante, vai fazer para com uma instituição que merece e precisa do apoio de todos. A pouco falava eu daquela festa que vai ser feita a favor dos bombeiros. Agora, vai ser entregue ao presidente da Sércia Amarante, Carlos Pereira, que chamava. Para entregar o cheque, chava o senhor presidente da Ada, as alinantes. E agora, eu passo a chamar os dois primeiros amarentinos a chegarem, que terão direito a luz de sol. E agora, eu passo a chamar o primeiro atleta amarentino, é o Paulo Costa. E agora, eu passo a chamar também o primeiro atleta amarentino, é o Paulo Costa. O Paulo Costa, o Paulo Costa, o Paulo Costa, não, o Paulo Costa é galego, diga, para comprovar ou não, é um pouquinho de um sachaco, galheiro. E agora, eu passo a chamar também o momento de muito orgulho para todos os amarentinos, com toda a certeza. Está a chamar um homem que usa muitos grandes nomes dessa meia, um homem que muito precisou de Portugal e precisou também amarentes, o senhor Maratona, António Pisa. E agora, o senhor Maratona, António Pisa, o senhor Maratona, o senhor Maratona, e chegou com uma outra figura incrível. Mas há um paciente, só 21 milagres por amarentes. Não gostou nada. E para entregar o pai do chão, o seu vereador, do pôr, do desporto, é a pessoa mais chamada. Isto é castigo. Depois de fazer o final, por sua primeira vez, já se pediu tantas vezes lá em cima. E como dizia o atleta hoje de manhã, depois de terminar a bola, se deixarmos de ficar na partida, temos que levar aquele cavalo, é fácil. Passa a chamar o Vítor Oliveira, Bruno Paixão e Nuno Costa. E na terceira posição, o Atlântico representa o maior Atlético de Clube, em terceiro momento foi campeão regional do Porto, do Costa do Alto do Curso, disputado em pretos, é de 6 de abril da feira, Vítor Oliveira. Em indicar o prémio, a Cádio Pereira, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Deputiva da Brancos. E na segunda posição, o homem que já me fez confundir muitas vezes com o árbitro, é engraçado, a sério. E a segunda posição é para Bruno Paixão. E veja, é grande clube. E pega o prémio, o nome do Thiago, desta prova, é David Pinto. Ainda há semana passada, há duas semanas, saia no Jornal Galego que vai dividir entre Amarante e a repetição, que é o nosso campeonato de galegos. E quem é que ficou em segundo? Nuno Costa. E há pouco, ao falar com ele, já fala pouco para Amarantino, tendo sotaquezinho galego. E é o grande vencedor desta terceira edição, também é uma torre de Amarante de António Pinto. O homem que pega, Nuno Costa, do Atlético de Clube. Queria entregar o tanho e ser criticado nesta prova, o desembargador. Bastão! Cabal, a treta. Subir, subir, subir para cima! Tem que subir, alsevendor, subir para cima! Tem que subir! Subir! Aplausos 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 Para os primeiros, para lá no primeiro vai ser o David, também é da Maranhão, também para o Cacá. E passo a chamar Marisa Barros, Carla Martinho e Doroteia Peixoto. E na terceira posição, a atleta costumou partir a mover a maratona, Ana de Passos de Correira. Ainda o ano passado, com Ana de Luz Félix, com Ana Moreira, foram campeões da Europa de meia-maratona. Mais uma grande vitória para Portugal. Coletivamente, Portugal subiu ao pódio, foi medalha de ouro nesse campeonato de meia-maratona. Uma tata com o Paulo Marés e o Peixoto, na decência dos 42, pregada por um grande senhor do nosso atletismo. Chama-se Marisa Barros. E representa o velhinho, Sport, Comércio e Salveiras. Quero atingirar o prémio, senhor presidente da Associação de Atlantismo do Porto, senhor Bernardino Alves. E na segunda posição, a semana passada, foi campeão regional de Aveiro. Há duas semanas também campeão regional de Aveiro de Curto. Aliás, tem os títulos todos há muitos anos seguidos. E o país, frequentemente, da Associação Nacional de Montanha, Carla Merdino. Do Rio de Janeiro, Sport, Rio de Águia. A Associação de Deportiva da Maranta, Tony Mendes. Já estão a tentar poupar o senhor vereador. Eu compreendo, pronto. Eu compreendo. Com bem. Com bem, com bem. Com bem. Não é bom, pai, que não é fácil. Tem que alongar. Já pode alongar, senhor vereador. Já pode alongar. E a grande vencedora é a reedição de há dois anos. Na primeira meia-marantona da Maranta, foi ela a que subiu mais alto. Ela é natural de, do seu nome da terra, do Calgueiras. Não é uma voz, senhor. Não é uma voz, senhor. Eu tenho certeza. Não sei o nome da terra, mas é de Salgueiras. Ela é natural de Salgueiras. Também foi uma das muitas que ocorreu na minha despedida da Bársia. Ainda sendo, o maratona do Clube de Portugal, fechou as portas de entregar-se, o jogo quase fechou, e ela teve que reencontrar o clube, porque senão teria que se fazer à vida. E foi nessa altura que surgiram os amigos, o Marcelo, os amigos da Montanha, e foram buscar a Androteia Peixoto, juntamente com Augusto Costa e muitos outros, que têm feito excelentes resultados. e a grande vencedora pelo segundo ano aqui em Amarante, Doroteia Peixoto, dos amigos da Montanha, e o Marcelo. Ainda é muito obrigado, senhor presidente, da Junta do Francidente, senhor Gonçalo, o senhor António Pinheiro. Obrigado. E assim caiu para o ano sobre esta terceira edição, da meia-moradora de Amarantes, António Pinheiro. Para o ano estará cá a quarta, ficou a promessa do senhor presidente da Câmara, também do senhor presidente da ANA, todos a prometerem que ir para o ano, estará cá a quarta edição. Espera-se a que o São Gonçalo faça como hoje, porque hoje foi uma festa de atletismo autenticamente aqui em Amarante. Para o ano, a onda continuou todos. Então, até lá, e continuação no rosto do vídeo. e continuação no rosto do vídeo.